Fala pessoal, beleza? Uma grande dúvida que todo mundo me manda é será que eu preciso dar leite para um filhotinho de cachorro ou filhotinho de gato? Afinal de contas, até no desenho a gente vê as pessoas colocando leite para o filhotinho. Bem, não é só para o filhotinho que o pessoal coloca não, tem gente que dá leite até mesmo para o cachorro adulto. Você é um deles? Descubra comigo o que acontece se você fizer isso com o seu cachorro. Vamos lá, assista até o final. Pois é pessoal, isso é um grande mito que todo mundo tem em mente que precisa dar leite para um filhotinho de gato ou de cachorro. Quem nunca viu aquela famosa cena do gatinho lá tomando o potinho de leite? E todo mundo faz isso intuitivamente, acha muito bom, fica muito feliz e tem pessoas que tem costume mesmo, gato velho e a pessoa está lá todos os dias de manhã coloca o pirim e coloca leite para o gatinho. Não vou crucificar porque eu mesmo, antes de eu fazer veterinária eu também tinha esse costume, via lá da minha mãe, da minha avó e colocava leite para o gatinho. Mas depois que eu fui estudar e eu descobri os poréns eu entendi que realmente não existe a menor necessidade e até o pior isso pode fazer mal para o nosso gato, para o nosso cachorro. Por quê? O que acontece é que pela lei da natureza o único que toma o leite é o filhote. Então, ou seja, o filhote de gato toma o leite da gata o filhote de cachorro toma o leite da cadela o filhote da égua toma o leite da égua o filhote da vaca, o bezerrinho, toma o leite da vaca. Nós, seres humanos, somos os únicos que usufruímos do leite de outros animais então a gente põe os animais para trabalhar para nós e aí a gente explora a vida animal para que a gente possa sobreviver crescer e crescer e se desenvolver. E isso não deve ser passado para os cães e gatos, tá? Então não dêem leite nem para o filhotinho, nem para o recém-nascido nem para o cachorro grande e adulto, nem para o gato em nenhuma das fases. Não é necessário dar leite para nenhum desses filhotes, nem gato, nem cachorro. E aí eu vou além até mesmo para vocês o leite ele é necessário apenas nos primeiros dias de vida, tá? Na verdade logo depois que eles nascem até aí uns 5 dias depois de nascidos a gente tem aí a liberação da mãe do colostro o colostro ainda não é um leite mas ele é como se fosse uma descarga de como é que eu vou explicar para vocês em um termo bem simples mas é rico em anticorpos, tá? Então é como se fosse uma vacina natural que a mãe produz então pensa que a mãe já passou por muitas etapas da vida a mãe já passou por muitos momentos então a mãe já teve doenças, já teve vacinas já combateu diversas infecções e é como se a mãe pegasse uma natureza tão sábia, né? É como se ela fizesse um mesclado e tudo aquilo que a mãe já passou juntasse todos os anticorpos, as células de memória que essa mãe teve das doenças que ela combateu e ele começasse a liberar isso através das mamas para os filhotinhos é muito importante que eles mamem pelo menos os 3 a 5 primeiros dias de vida diretamente na mãe para poder mamar e consumir esse primeiro colostro que é rico em realmente, é como se fosse uma vacina natural para os filhotes, tá? Depois do quinto dia ela começa a liberar leite no leite já tem todos os nutrientes que o filhote precisa para se nutrir desde que seja o leite da própria espécie dele esse leite ele vai ter tudo que o filhote precisa até ir por volta dos 15 dias, 20 dias no máximo a partir de 15, 18 dias esse leite já não tem mais todos os nutrientes que o filhotinho precisa e aí começa um grande mito as pessoas elas... o que é a grande questão? o filhote do cão e do gato é sabido que o cão e o gato eles vivem muito menos tempo do que nós seres humanos então você pega aí um ser humano que vai viver 80, 90 anos tranquilamente, há 70 anos que seja os cães e gatos eles vivem menos eles vão viver aí 18, 20 anos, 22, tá? então vamos colocar em média que um cão e um gato eles vivem em torno de 5 vezes menos que nós seres humanos, certo? consequentemente eles atingem o período de vida muito mais rápido do que nós então por exemplo, um filhote de cachorro por volta de um ano, um ano e meio, ele já é considerado adulto então coisa que nós seres humanos a gente só vai ser considerado adulto por volta de 18, 20 anos de idade então vocês entendem como existe esse atraso? consequentemente, uma criança com um ano, um ano e meio, dois anos que seja ela ainda é um bebê, ainda é criança e muito jovem ainda não tá preparada para o mundo e a gente usa essa mesma associação para o nosso cachorro, o nosso gato e aí você pega um cachorro de 2, 3 anos, você acha que ele ainda é filhote, tá? e não, o cão e o gato a partir de um ano, um ano e meio, ele já não é mais filhote ele já é adulto só que antes mesmo, né? quando a gente pensar aí com 15 dias de vida ele já está numa fase que ele já necessita de outros alimentos ele necessita de mais nutrientes do que apenas o leite consegue suprir então um gato e um cachorro com 15 a 20 dias de vida se ele tomar apenas leite, ele perde desenvolvimento corporal porque ele não consegue todos os nutrientes que ele precisa para crescer e se desenvolver apenas do leite ele precisa já da ração, da papinha ou alimento natural, se for isso que você for alimentar o seu cão ele já precisa disso então quanto antes você conseguir introduzir para o seu filhote a transição do leite para a ração fazendo uma papinha, né? então esse meio do caminho da ração seca para o leite esse meio do caminho a gente cria uma ponte que a gente utiliza a papinha que é uma ração com um pouco de água água, não leite, tá? não precisa de leite para os filhotes, tá bom? você utiliza água, pra quê? pra que essa ração fique mais molinha fica meio pastosa e vire aquela papinha realmente isso é o que a gente utiliza de transição de alimento para o filhote sair do leite e começar com a ração o próprio filhote nessa fase dos 15, 18 dias ele mesmo já opta ele prefere comer a papinha do que mamar do que tomar o leite ele até toma o leite mas é meio que por único costume de ele estar acostumado e você oferecer ele tomar o leite mas ele não tem mais a necessidade de tomar leite, tá? até esses 15 dias de vida é fundamental que o filhote tenha realmente o leite se você não puder dar o leite da própria espécie dele no caso a cadela que morreu a gatinha que morreu ou não tinha leite secou o leite e ela não pôde amamentar tudo bem aí opte por dar existe um pet milk que é um leite em pó específico para cadelas e gatas, tá? e existe também o NAN tipo o NAN que a gente utiliza para crianças recém-nascidas que precisam de um leite se você não tiver condição de comprar pet milk ou você não encontrar na sua cidade pode utilizar o NAN porque o NAN ele é um leite específico para recém-nascidos mas ele é uma fórmula um composto lácteo que já contém diversos nutrientes similares, semelhantes ao leite materno na verdade ele tem até mais compostos do que o leite materno de verdade ele é até mais rico ele é até mais forte consequentemente ele nutre o filhote ou o bebê por um período maior então em último caso se a cadela não tem se você não tem cadela se você não tem gata morreu, está sem leite você não encontrar o pet milk que é específico para cadela para filhotes de gato e cachorro pode comprar esse NAN na farmácia para utilizar é barato? não, não é barato é caro mas é porque ele realmente é um produto muito bom tá? e aí vão ter pessoas que vão comentar aqui embaixo ai doutor eu não encontrei eu dei leite de vaca e tal até dá certo até existem sim alguns algumas pessoas que já utilizaram eu mesmo já utilizei isso mas é uma última saída caso você realmente não tenha condição por quê? porque o leite puro de vaca ele acaba fermentando demais no estômago do cão que tem um estômago extremamente ácido e isso faz com que compromete muito a microbiota intestinal pensa que um filhote ele ainda não tem o intestino não está formado o intestino dele ainda está em formação então ele não tem as vilosidades ali do intestino que fazem a movimentação levando o alimento pelo tubo gástrico do estômago até o ânus para fazer a eliminação ele ainda não está bem formado então às vezes ele tem a motilidade aumentada às vezes está bem devagar isso faz com que esse filhote ele tenha realmente muita cólica abdominal muita cólica intestinal formação de gases ele vai fazer muitas fezes as fezes mais pastosas várias vezes por dia isso é normal e comum porque ele ainda está em formação e se você der o leite de vaca um leite direto da vaca ou mesmo outros leites que não sejam específicos da espécie dele esses leites eles não tem as bactérias necessárias as bactérias que os cães e os gatos realmente precisam e isso pode prejudicar eles ao ponto deles terem o que a gente chama de colite uma inflamação intestinal devido à proliferação exacerbada de bactérias que não eram comuns ali naquele intestino então muita cautela prefira dar o leite da sua cadela da sua mãe e é até os 15 dias a partir de 15 dias de vida no máximo 18 20 dias estourando não precisa mais de leite para nenhum deles nenhum outro filhote precisa de leite animal adulto pior ainda não dê não dê porque você desbalanceia a flora intestinal você favorece com que tenha aparecimento de processos de diarreia proliferação de deficiência na absorção de nutrientes e é muito comum você pegar animais que tem o costume de tomar leite aí você vai ver a pessoa fala que frequentemente o animal tem diarreia frequentemente ele tem as fezes com bastante muco o cão às vezes come pouco mas faz bastante fezes o animal come e faz muitas fezes no dia isso quer dizer que ele tem alguma deficiência na absorção dos nutrientes porque ele tem uma proliferação bacteriana exacerbada no intestino que não é a microbiota normal que ele precisaria ter essa é a grande questão então esqueça esse grande mito lá do gato tom desses gatinhos de desenho que ficam lá tomando leite o pessoal coloca leite pra eles gato e cão não precisam de leite nem filhote nem adulto é no máximo 15 dias de vida passou disso não precisa mais quanto antes eles começarem a comer ração seca mais rápido vai ser o desenvolvimento deles mais rápido vai ser o desenvolvimento do intestino desse filhotinho é muito comum a pessoa ver o cachorro com aquele barrigão inchado cachorro com dor às vezes chorando à noite a pessoa acha que ele está chorando porque ele está sozinho a pessoa acha que ele está chorando porque ele está fazendo manha e às vezes não às vezes ele está com cólica cólica intestinal cólica abdominal bastante gases por causa do leite que você está dando para ele beleza pessoal espero que vocês tenham gostado dá um joinha curte compartilha e deixe seu comentário um grande abraço para vocês e até mais tchau